Música Boas publicações sejam bem vindos a Surviving Mars um jogo de gestão e de estratégia em que como o nome indica nos coloca então na pele de um colonizador de Mars temos que sobreviver em Mars, construir e vamos ver é um jogo produzido pela M1 Games conhecida pela série Tropic vocês devem conhecer e distribuída pela Paradox vamos fazer um Easy Start, será o tutorial eu não corri como sempre este jogo, está com um aspecto muito perreiro vamos ver como é que é as mecânicas, se é complicado ou não e este é o primeiro contacto com Surviving Mars Música 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 Ora bem, o objetivo então é reunir oxigênio Ok Eu só não vou precisar ler longos eu não gosto de ler longos quadros de informação enquanto eu estou aqui a gravar com vocês tentem-me com uma grelha Ok, será então aqui Sector 4, não E vamos para onde? Colocar então o primeiro edifício Onde é que ele será? Há aqui estes logotipos Com os recursos Então vamos colocar perto Ok, temos este zoom então do mapa geral É isso E depois temos então aqui O zoom por setores Já está aqui o nosso Será o primeiro edifício Espero que este tipo de jogos tenham bons tutoriais Que acompanham Que não sejam uma seca Ok, pan, SD, tilt Para rodar Zoom Ok Ok, overview Cá estão Os primeiros guerrinhos então A saírem Unidadezinhas Meu Deus Faz-me lembrar o Dune Nos velhos tempos Estes amarelos Estes terrenos Canalize Ok Então bora lá dar ordens Aos pequenotes Para ir explorar E já temos outros Maquinazinhas Pequeninas Meu Deus Podemos fazer a microgestão deste tudo? Ou não? Podemos pois Jesus Ok, estão aqui vários O que é que eles vão fazer? Permanente Builders Olha só a escala malta Lembra-se daquela navesinha Parecia pequenina Agora reparem a escala De tudo o resto Gostei Gostei bastante Primeira vez A coisa é By Drones Open the Build menu And select the building Ok Suggesto building Alarge solar panel Alarge solar panel Ok Alarge está aqui E vamos construir Aqui Aperte E já estão aí para lá Drones are automated workers Ok Ele está-me a dizer que Os durandos são automáticos É? Ok Então vamos explorar Tour Vamos explorar Terrenos Estão lá E por que é que isto não está a ser construído? Tá? Será isto? Solar time Consurgi This building will be consurgited by drones And all the necessary resources has been broke Ah Então estamos Select the tech to research Ok Select the tech to research No Underground Metals Ok Então temos que construir Estou a ver Falta-nos aqui um acompanhamento Select the tech to research Mas aonde? Hints Já está Jogos da Paradox Malte É preciso perder tempo É muito complicado gravar estes jogos Por isso é que eu evito trazer Para vocês É muito difícil gravar Primeiros contactos Não perdendo aqui tempo nos menus E passa-se o tempo E eu gostava De fazer o menos Cuts possíveis aos vídeos Que é para vocês terem Uma ideia fluida Daquilo que eu faço Mas pronto Estes drones Que é isto Está a dizer que está em pausa Pois claro Então mas eu não consigo perceber As ações possíveis Load resources Ok Mas este aqui Move Unload Create transport route Recharge No Game speed Come on Estes pequeninos Já estão a construir Ok Já estão a trazer Os recursos necessários Para construir Construction progress Ok Finalmente Então Dá para mandá-los para ali Minerar Este está a construir It's happening Malta Bem Muito girinho Temos as animações Quem tem paciência Para estes jogos Obviamente Poderá ter aqui Uma hipótese De diversão O edifício principal Está muito girinho Eu gosto muito da escala Reparem o zoom Poderoso Olhem só O zoom A nível Destes pequeninitos Que comparado Com a nave Gigante E podem fazer Um zoom Brutal Olhem só A escala Do jogo Muito Muito interessante Malta Então Fazer o zoom Outra vez O nosso painel Já está E então Guardem Must be connected To power consumer Então como é que se liga isso Must be To a power consumer Ok Então Power Accumulator Power Switch Source Power Estava verde Power cables Será para ligar isto Ok Ele faz a ligação Liga ali É isso Pronto Aqui vem ele com os materiaizinhos Estes hovers Recall drones Ele controla os drones Recharge Ok Estamos aqui a fazer a ligaçãozinha O dronezinho está a construir isto Aqui está a ser acumulado Ok Eu gostava que eles fossem um bocadinho mais autónomos Porque Drones Will stockpile All kinds of resources Into universal depot Consider placing a depot Near each of your posts You can also Specialize Depots Ok Power Universal depot Ter aqui Ele já está a construir Realmente é uma escala Parece ser pequenino Agora ele está a dizer que não está ligado Pois Deve ser conectado Com um consumidor de power Power Solar Intermed power Cumulator Power switch Power cables Bem complexo Metal extractors Será que agora eu posso meter Too far from drones Não sei ainda que ele aconselho a meter Não consigo meter Mas enfim Parts de factory Bem Isto dá para fazer tanta coisa Storage E eles estão a trabalhar Os drones Reparem Reparem só Domes Para proteção Living quarters Bom Se calhar Deve ser de fazer estas coisas Spacebar Meu Deus Tanta coisa Para fazer Malta Lembra-se que este é Dos produtores Do Tropic Portanto É normal Que haja Um grau de complexidade Muito grande Colunistas Já temos zero Mas pronto Isto é mais uma viagem Pelos menus Malta Para vos mostrar O ambiente Do jogo Vocês já sabem Como é que isto funciona Eu teria que ter aqui Um bom tempo Ele está a acumular aqui Coisas E nós podemos construir Sei lá Infraestruturas Drone sensor Shuttle hub Salvage Resarge Center Aqui Que ainda não temos E precisamos é de cabos O que é incrível Power cables Agora Eu não sei se cada Como é que isto se liga Estas coisas Não é Então vem daqui Para aqui E alimentar daqui Vem aqui Já é estranho A gente consegue Controlar tudo Muito bem Só que por exemplo Este já vai aqui Ao longe Buscar Estes recursos Os materiais E a nave Dava para levantar Vou Não era Longe Nós temos basicamente Que construir Uma base Recolher recursos E depois Dizer à nave Para regressar à terra Então com os recursos Gosto muito Da sensação de escala Malta Este é um jogo Complexo Obviamente Eu não vou largar muito Porque sabem Que era preciso Estar a aprender Obviamente Se calhar este devia ter Jogado antes de gravar Mas pronto Fiquem com o primeiro Contacto Com este Surviving Mars Digam nos comentários O que vocês acharam Deste ambiente O ambiente está lindíssimo Só que é um jogo Que realmente Era complicado É preciso ler Muitos quadros E isso não é Digamos assim Divertido Para vos gravar Aqui um vídeo Mas eu fiz questão De vos trazer Então este jogo Que acaba de sair No mercado Mais uma vez Uma novidade Deste jogo The Paradox Obrigado por assistirem O vosso likezinho É muito importante Para ajudar a divulgar E o vemos no próximo vídeo Um grande abraço amigos E o vemos no próximo vídeo E o vemos no próximo vídeo